Fala pessoal, Ana Fernandes da Tactos e eu quero falar pra você três coisas que o sistema de gestão financeira Conta Azul faz pela sua empresa que vai melhorar a sua produtividade e melhorar os seus resultados dos dados financeiros que você precisa ter, tá bom? Primeira coisa que eu acho assim fantástico, que nós estamos utilizando aqui, quando o Conta Azul implantou agora isso recentemente, nós fomos um dos primeiros no Brasil a adotar que é o boleto automatizado deles. Então como é que funciona esse boleto? Então como é que era o processo anterior? Então o processo anterior nós gerávamos a fatura no Conta Azul, entrávamos no nosso sistema de cobrança, gerávamos ali o boleto no nosso sistema de cobrança pra depois enviar pro nosso cliente. Quando o cliente pagava, nós fazemos o processo inverso, recebimos o arquivo de remessa pra poder conseguir fazer a baixa no Conta Azul, pra poder ajustar o nosso Contas a receber. Agora nada disso é preciso mais, porque o próprio sistema já faz a geração do boleto quando nós geramos a fatura, e o próprio sistema já envia o boleto para o cliente. E quando o cliente paga, o próprio sistema já identifica isso e automaticamente já dá baixo no sistema. Então pra nós, nós tivemos um ganho na nossa produtividade significativo, isso pra nós foi muito interessante. E nós não perdemos o nosso prazo de recebimento, porque o próprio Conta Azul ao receber o valor, ele faz o pagamento no mesmo prazo que nós recebimos antes pelo Banco do Brasil, com uma taxa até menor do que nós estávamos pagando pelo Banco do Brasil. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar pra você, que tá pensando em ter um sistema de gestão financeira que vai facilitar a sua vida, justamente essa geração automatizada do boleto. Segundo ponto é a importação automática do extrato junto com o banco. É claro que o Conta Azul ainda não faz isso com todos os bancos, mas por exemplo, nós usamos o Banco do Brasil, como eu já citei, e eu não preciso ficar fazendo a importação do extrato bancário pra dentro do meu sistema, porque o próprio Conta Azul já faz isso. Então todo dia ele pega o extrato, já traz o extrato pra dentro ali do sistema Conta Azul, e automaticamente já me dá sugestões de categorização. Ou seja, como o sistema tem ali uma inteligência artificial que vai rodando junto com o sistema, ele vai aprendendo com o usuário. E consequentemente sabe que, se no mês você colocou que a conta de luz é a conta de luz, no mês seguinte você não precisa colocar novamente, porque ele já identifica que conta de luz é a conta de luz, e só te sugere que é a conta de luz, você dá o aceite, automaticamente você já tem isso resolvido. Então essa é uma outra facilidade incrível pra você no Conta Azul. Terceira facilidade, a emissão da nota fiscal eletrônica de serviços. Então no nosso caso, que nós utilizamos o sistema de serviços, nós podemos fazer essa emissão também direto pelo sistema. E aí eu já venho integrando todas as fases, que começa lá com o meu CRM, que já faz a integração automatizada com o Conta Azul, que já gera a fatura automatizada do meu cliente, que já gera o documento fiscal desse meu cliente. Então esse processo todo de automatização, facilita, porque vai eliminando etapas na execução do serviço. Então, se você está utilizando um sistema de gestão, que ele parece uma concha de retalhos, um sistema que não está conversando com outro sistema, por exemplo, um sistema que não conversa com o seu sistema de vendas, por exemplo, um sistema que exige uma burocracia nas operações, para que você possa executar tarefas relativamente simples, é melhor você repensar esse processo todo e pensar na utilização do Conta Azul. Nós utilizamos o Conta Azul aqui na Tactus, na nossa empresa contábil, e também indicamos o Conta Azul aos nossos clientes, e a cada dia, novos clientes estão adotando o Conta Azul. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo um link, que vai direcionar você lá para o sistema Conta Azul, para que você possa saber um pouco mais e entender como é que ele, de fato, pode te ajudar. E para os nossos clientes, para você que é nosso cliente que está acompanhando aqui, nós temos um link especial para você, onde nós já integramos as informações suas com o sistema, para poder ter ali a junção da parte financeira com a parte contábil. E tem um detalhe também, nós damos hoje para uma parte dos nossos clientes, nós estamos em um processo ainda beta nesse sentido, de dar essa gestão financeira para ele. Ou seja, nós fazemos essa gestão financeira para o nosso cliente. Então, para você saber se você realmente pode aproveitar essa oportunidade, entre em contato conosco, que nós vamos avaliar e te falar se isso está disponível para você, tá bom? Muito sucesso para você e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau, tchau.